Bom galera, um dos donos do maior cliente de Minecraft gratuito entrou em contato comigo E a gente vai tá fazendo algo bem bacana pra vocês aqui do canal Mas antes de qualquer coisa já maceta esse like pra tá fortalecendo E eu já quero deixar bem claro que esse vídeo já foi postado aqui no canal Não esse vídeo, mas outro vídeo relacionado a isso já foi postado aqui no canal Mas por conta de um bug do próprio YouTube Simplesmente acabou que eu não consegui liberar pra vocês o cliente Porque a explicação não ficou completa no vídeo Eu ia passar todas as configurações, como que o cliente funcionava E meio que a gente adiou esse vídeo pra hoje, pra esse vídeo aqui E a gente vai tá liberando pra vocês, etc Mas primeiramente eu queria pedir desculpas pra vocês Por mais que não tenha sido uma falha minha Eu acho que eu devo pedir desculpas pra vocês Porque o vídeo foi postado, ele tinha 10 minutos E a partir dos 2 minutos e 48 segundos O vídeo bugou e ficou em uma imagem estática Assim influenciando em todos os analíticos do vídeo Não recomendando pra vocês e etc, né galera Eu acabei cortando o vídeo e deixando apenas 4 minutos Pra acabar dando uma melhorada no vídeo E eu não podia deletar porque ia acabar estragando o feedback do meu canal O próximo vídeo talvez nem ia ser recomendado, etc Então eu resolvi manter no canal mesmo bugado E se você voltar lá no vídeo, você vai ver que está bugado Mas eu queria pedir mil desculpas, rapaziada E eu quero saber de vocês Vocês me desculpem, deixa aqui nos comentários Me desculpa de coração mesmo, rapaziada Eu juro pra vocês que eu não tive intenção nenhuma disso, galera Muitas pessoas podem falar que eu tô querendo farmar, viu Mas só quem assiste meu canal, de fato, sabe Mano, jamais faria isso Principalmente pra acabar estragando o feedback do meu canal Porque a retenção dos meus vídeos é bem mais alta Que 2,48 segundos E a retenção daquele vídeo foi 1,40 segundos Foi muito baixo da média E acabou até prejudicando o meu canal Mas enfim, rapaziada Eu vou parar de ficar falando sobre esse assunto Agora já passou, já foi Não tive muito o que fazer Não sabia se deletava o que eu fazia Eu tava, de fato, sem saber o que fazer Então eu resolvi gravar outro vídeo pra vocês Agora mostrando as configurações Eu tinha feito tudo isso que eu vou fazer de novo naquele vídeo Só que agora eu vou ter que editar tudo de novo E você deve estar se perguntando Você não tinha o arquivo salvo no seu computador, Zaki? Bom, não, galera Porque esse vídeo foi feito upload Um tempo atrás A gente tinha combinado pra lançar o vídeo dia 7 E ele ficou vários dias e não listado no meu canal E a gente foi lançar só depois de um tempo Mas enfim, chega de falar sobre aquele vídeo Agora já foi, né? Já foi feita a cagada E hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo Vai ser a mesma coisa daquele vídeo Mas como aquele vídeo ficou incompleto Eu vim refazer tudo de novo pra vocês E explicar o porquê que o Saur Client É um dos melhores Clients E é o maior Client de Minecraft pirata com launcher Com algumas modificações incríveis E essa atualização tá demais Então antes de qualquer coisa Já maceta esse like Se inscreva aqui no canal E comenta aqui embaixo o Saur Client Pra vocês participarem De um sorteio de cosméticos no Saur Porque pra quem não sabe Essa nova versão do Saur Tem cosméticos novos E tem muita coisa da hora Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Nesse vídeo Que vocês não conseguiram ver no vídeo passado Que eu tinha postado Porque bugou Mas vocês vão conseguir ver nesse vídeo E o vídeo tá muito insano mesmo Eu espero de coração Que vocês ajudem aqui Esse vídeo deixando seu likezão Apoiem de coração mesmo E me desculpem pelo bug Que aconteceu pelo próprio YouTube De coração mesmo, rapaziada Eu quero muito que vocês me entendam sobre isso E deixa aqui nos comentários O que vocês acham sobre isso Sobre esse bug O que você acha que aconteceu Porque eu não quero Eu quero evitar ter esse problema de novo Então se alguém souber Como que aconteceu esse problema E quiser deixar dicas pra mim aí Eu agradeço de coração Mas enfim, galera Pra quem não sabe O Saur Client É um dos maiores Clients de Minecraft Da nossa atualidade E vocês sabem que o Saur 4.0 É um Client Bom, estou aqui no início do vídeo Pra falar pra vocês Que eu estou fazendo lives Lá na Twitch 24 horas Simplesmente você ganha prêmios Assistindo as lives Como o Minecraft Original Capra do Defining Ou até mesmo O PC Gamer Mas pra isso é necessário Que você entenda como funciona Simplesmente você assistindo minhas lives Você vai ganhando pontos Pra trocar em premiação Você vai juntando os pontos E você pode pegar VIP em servidores Entre outras coisas Que eu já citei anteriormente Mas caso alguém da sua família Tenha a Amazon Prime Você pode acabar sincronizando Na Twitch E simplesmente dando subscriber Totalmente gratuito Assim recebendo a quantidade exata De pontos Pra pegar o Minecraft Original Ou para você somar mais pontos E conseguir pegar o Mouse Game Inclusive já tem várias provas Que eu já até postei aqui no canal Mostrando que foram entregues Mouse, teclados, headsets E entre outras coisas Enfim Desclamação Prime Exclamação Sub O Sub é R$7,90 Mas caso você não queira pagar Ou queira dar o seu Prime Simplesmente farm Acessando o link da descrição E deixando a like a ré Bom galera Vamos lá pro vídeo então Vou estar mostrando pra vocês Como baixar Beleza? Primeiramente galera Eu quero deixar bem claro Que é necessário que você entre No meu Discord Discord.xg Mas antes de a gente continuar Com o vídeo Eu quero mostrar algo Bem interessante pra vocês Eu vou estar acessando aqui O maior plataforma de streaming Do mundo Vou estar deixando dois links Na descrição Um vai ser da live Da Zany Link Que é uma nova streaming Feminina de Minecraft Uma das maiores streaming De Minecraft aí Feminina e tal Então você pode estar Acessando a live dela aí E galera Você pode estar formando A live dela E na minha Beleza? Você pode estar formando pontos E você pode vir aqui Na lojinha dela Pegar uma conta de Minecraft Na própria lojinha dela Ou você pode pegar Na minha lojinha Só que o novo sistema É o seguinte galera Vocês podem formar pontos Na live dela E transferir pra minha Pra você pegar Um item mais caro Que por exemplo Mouse Gamer Um teclado Gamer Um headset Gamer Então você vai conseguir Pegar um item mais caro Aqui na minha lojinha Caso você queira Obviamente Mas pra isso É necessário que você Vai lá e comece Formar pontos Na Twitch O link tá na descrição Beleza? Tem aí os dois sites Hoje Tanto o meu Tanto o da Zanelin Vale muito a pena Pra você estar conseguindo Pegar premiações aí Fechou rapaziada? Então é isso Os dois links Tá na descrição E vamos transformar ela Em uma das maiores Streaming de Minecraft Há um mês E já tá com 5k Seguidores Beleza? Então vamos lá rapaziada Vou começar aqui Mostrar agora De fato aqui O que eu quero mostrar Pra vocês Que vai ser o próprio site Do Saúl Você vai estar acessando aí Lembrando que vai estar O download lá no meu Discord Da nova versão Quando esse vídeo Bater mil likes Eu vou estar mostrando A versão nova pra vocês Mas enfim É só quando bater os mil likes Vamos esperar aqui Carregar o site do Saúl Pra mostrar pra vocês Aqui a versão antiga Que é a 4.0 Você clica aqui em download Galera Pra você estar baixando o Saúl Ele bate automaticamente Como você pode ver É extremamente leve Aqui tem um launcher Aqui tem algumas coisas Em questão de BP, FBS Tem algumas paradas aqui Você vai estar abrindo aqui O próprio Saúl Ele já vai estar abrindo aqui Ele tem launcher próprio Né galera Então pra você que Tem Minecraft não original É muito interessante isso Vai selecionar a versão aqui Tem desde 1.8.9 Até 1.18 Você vai clicar aqui em jogar Beleza Aqui você seleciona Do quanto de RAM você quer E aqui a linguagem Vou deixar em português mesmo Mas ele vai estar aqui Abrindo rapidamente Ele vai estar aqui Baixando alguns arquivos Rapidão E como vocês viram rapaziada É tão simples Tão rápido Em menos de um minuto Eu consegui baixar E executar Aqui o launcher do Saúl Uma rapidez inacreditável Beleza Então por isso que o Saúl Ele é tão bom assim E a galera curte bastante E olha só como ele é bonitinho Tem aqui o S de Saúl Obviamente né Tem o S aqui de Saúl Tudo mais bonitinho né galera Vamos esperar carregar aqui E me mostrar pra vocês As coisas mais As coisas mais da hora né Eu vou estar abrindo aqui A outra versão deles pra vocês Rapaziada Quando ele estiver com ele aberto Eu volto aqui beleza Porque essa versão aqui É a versão antiga Bom galera Acabou de abrir aqui A nova versão Primeiramente Se você não tiver uma conta No Saúl Você tem que criar Lembrando que essa aqui Não é uma conta original É uma conta A sua conta do Saúl Eu vou estar logando aqui Na minha rapaziada Que eu tenho até Meio que é uma parceria Com o Saúl aqui E tudo mais Pra me mostrar pra vocês Aqui ele já vai estar aparecendo Nas opções Aqui a conta logada Com o nick tem a conta E tudo mais Você vai selecionar Tudo bonitinho Se você quiser usar a skin também Você vai link em Multi jogadores E vai selecionar o servidor Ou até mesmo Single player Tanto faz Pra clicar aqui em Entrar em servidor Aqui você vai poder escolher Qual conta você quer entrar Se é uma conta original Não Vou clicar aqui em adicionar Pra mostrar pra vocês Aqui você pode estar adicionando Uma conta da Microsoft Que é uma conta original Aqui você pode adicionar Uma conta da própria Mojang E aqui tem a conta offline Que é um nick offline né Então você pode estar Colocando qualquer nick aqui E aí você consegue entrar Normalmente em servidor Que não for original Beleza? Vamos ver se a gente Acha a cabeça aqui Que tá meio bugado né Né Mushy? E aí? Como que eu vou achar a cabeça Sem ter a cabeça? Mas enfim rapaziada Vou estar entrando Com a minha conta aqui Normal mesmo Pra me mostrar pra vocês Os mods E com as melhores configurações né E enfim Essas contas aqui Lembrando que fui eu Que adicionei essas contas Tanto a minha conta Quanto a da Bruna né Então funciona perfeitamente Vou estar entrando aqui agora Pronto Já entrou aqui no Mushy Bom Vamos lá mostrar As melhores configurações Pra vocês Como você pode ver Já tem o Keystops ali Que é muito da hora Você sair e entrar de novo Tá bom? É porque ele tá tentando Pegar tipo alguma skin Que você colocou E aí ó Já entrou Já apareceu E como você pode ver Já tem aqui algumas coisas Bem da hora Beta Tester É uma tag aqui Do próprio Do próprio Novo Saur Que é uma beta Então Beta Tester Essa tag você ganha Só de você entrar Tem ali o ícone do Saur Também tem essa capinha aqui Que vocês estão vendo Que mais que tem? Tem mais alguma coisa Que eu não estou lembrando agora Daqui a pouco eu já vejo lá Nos cosmetics Beleza? Bom Deixa eu mostrar aqui Começar pelos cosméticos Já que eu quero ver Pra você abrir os cosméticos Você vai vir aqui em Saur E vai clicar aqui em Cadê? É... Skins Não Skins não Perdão Você vai vir aqui em Saur E vai clicar aqui em Shopping Aqui vai ter todos os cosméticos Eu já vou explicar sobre isso Aqui são algumas capas de parceiros E aqui tem os cosméticos de fato Né? Eu só tenho esses dois Eu achei que eu tinha isso aqui Que é uma de pózinha né? Mas eu só tenho esses dois aqui mesmo né? Não tem muito o que fazer Vou colocar aqui os dois E galera Como vocês podem ver Eu tenho mil coins aqui Tá vendo? Esses coins Eu ganho só deixando aí Jogando com o próprio Com o próprio client né? Então olha só que da hora Essa rear launcher Então você pode tá pegando essa tag Você pode tá pegando várias coisas assim Só com esses créditos Você ganha deixando o launcher aberto Então um cosméticos free Muito da hora isso né rapaziada? Só as capas dos patterns Que não tem como comprar com coins E algumas capas também lendárias Essa capa aqui que vocês estão vendo Então infelizmente não tem como Mas tirando isso É safe hein rapaziada? Tem aqui algumas Algumas coisas RGB Algumas capas bem da hora Enfim Tem aqui também a Qualidade Se é rara Se é épica Se é legendária Enfim Tem várias coisas bem da hora Tem aqui a tag custom também Bem da hora Enfim rapaziada Eu acho que já deu pra entender Que essa questão de cosmética Agora a gente vai partir Pra configuração Beleza? Bom Primeiramente como vocês podem ver Tá muito da hora O cliente em si Tá muito top É Vamos clicar aqui Vamos em sour Vamos clicar aqui Em client settings E aqui vai ter todas as opções Vamos começar aqui Pelas configurações E eu deixo assim Mas você pode tá escolhendo Se você vai querer menu Gui também aqui Tipo menu blur né Vai ter muita coisa da hora Aqui o Armoury Hub Esse aqui eu deixo padrão Aqui o Better Sky Você pode tá ativando Essa parada aqui do céu Ele vai tá se movimentando sozinho né Então é uma parada que tipo Você pode tá ativando Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Vem aqui em sour Client settings Sky E daí você pode tá ativando Essa parada aqui ó Tá vendo? Essa outra parada aqui ó Ele vai tá se movimentando O céu sozinho Vai ficar trocando Aí você pode aumentar aqui também A velocidade Qual o tempo que você quer Que o céu esteja né Aí você pode deixar fixo Aqui a rapidez né Ele vai ficar trocando rapidão ó Tá vendo? Então você pode tá ativando Aí se você quiser deixar estático E selecionar uma Um horário do céu Você pode fazer aqui também Beleza? Tem muita coisa da hora Aqui no cliente de fato Tem aqui as coordenadas né Utilizo muito isso Mas pra quem joga Factor Essas paradas assim é da hora Tem aqui o FPS Você pode tá escolhendo a cor aqui Isso é custom Como que você pode fazer Se você quer deixar o rainbow né mano Que é da hora também Eu curto bastante né Então você pode tá deixando aí Do jeito que você bem entender Aqui tem algumas previews Você pode mexer aqui nos mods Enfim Muito interessante né Agora você dá essa pra voltar Aqui tem o hit block né Muito interessante isso aqui rapaziada Foi excluído no lunar Não existe mais um lunar E aqui tem ainda Muito interessante Motion blur Você pode tá ativando Deixar normal Light Ou reavio Eu não sei o que é Rive Se você souber Deixa aqui nos comentários Tem aqui a name tag também Se você quer deixar no F5 Se você quer deixar no F1 F1 também né Vou deixar no F1 Que eu acho interessante Tem algumas coisas de performance De ping display também Apareceu o ping na tela Isso aqui é de reach né Quantos blocos você tá batendo Aqui é a scoreboard Se você quer os números da scoreboard Eu deixo desativado O TNT time né rapaziada Muita gente me pede Que lá acho que o TNT time E aqui tem o tempo da TNT né Aqui você pode tá colocando um texto Tipo TNT Aí ele vai ficar TNT E depois o delay que falta Então por exemplo Se eu quiser deixar Zack E o tempo da TNT Eu posso deixar Tem aqui muita coisa Mira também Você pode tá modificando Da maneira que você bem entender As cores Enfim você pode tá ativando aqui Custom mira Bom O bate-papo aqui também É algo bem interessante Tem muita gente que gosta De deixar o bate-papo assim normal Mas eu gosto de deixar transparente Tem fundo nenhum Isso vai de pessoa pra pessoa O blocks overlay Muita gente pergunta Como que eu deixo o bloco RGB ao redor né Aqui não vai dar pra mostrar Que eu tô em GM3 Deixa eu tirar essa mira mano Que ficou muito feia Eu não configurei ela Configura bonitinho Fica da hora Mas ficou muito feia Como eu não configurei né Mas enfim O blocks overlay é bem interessante Com o saturation Deixar o jogo um pouco mais saturado Aí pixel mod Game with TNT Conta aqui Muita coisa Ah tem o perspective também né Você pode tá ativando o perspective mode O replay mode O potion hub Você pode movimentar aqui também Geralmente eu deixo aqui pra baixo Aqui ó Bem no cantinho aqui Né calma Aí Deixa bem aqui Aí pronto Já tem alguns presets Tá vendo onde aparecem esses quadradinhos e tal Então esses quadradinhos aí São alguns presets Que você pode tá selecionando Mesma coisa pras outras coisas Tá vendo Então você pode tá selecionando E já vai certinho aqui Você pode tá mexendo Por exemplo Ah quero deixar aqui Ah eu quero deixar aqui Ah eu quero deixar isso aqui Muita coisa da hora né Você pode tá mexendo da maneira que você bem entender Bom Que mais Acho que é isso Tem aqui o zoom né Server Playstation Isso aqui é bastante interessante Se quiser ativar Ele vai tá melhorando um pouco a conexão Vamos tá jogando uma partida aqui agora Pra mostrar pra vocês É só entrar numa partida mesmo Vamos jogar um Skywars Aqui eu deixei o Blocks Overlay ativo É mas eu vou mostrar pra vocês Vocês viram que a conexão é muito boa Muita gente usando o Saur né mano Olha aí ó A rapaziada que tá usando o Saur 1, 2, 3 Tá vendo a rapaziada toda Provavelmente é porque assistiu O meu vídeo bugado Que eu postei o vídeo bugado Justamente hoje galera Mil desculpem Mas pega a visão Quantas pessoas aí Que estão usando o Saur Que estão registradas no Saur Beleza Muitas pessoas mesmo Bom Ali tem um cara ali Que tá usando o Saur Que mais É por enquanto São só esse mesmo E vamos jogar aqui pra ver Você viu que o zoom é animadinho Bem mais bonitinho Com aquele zoom seco né Pelo menos eu acho né Mas cada um tem sua opinião Bora jogar essa partidinha aqui rapaziada Pra mostrar pra vocês Que o cliente de fato é muito top Eu curti pra caramba velho Não tenho nada a reclamar Sério Tipo demais O cliente é muito top O cara tá rushando aqui rapidamente Eu vou pegar ele de costa aqui Eu vou pegar ele no void Olha o cheat pega na hora Bonitinho Bom Deixa eu pegar os outros baús aqui Senão eu vou acabar morrendo né rapaziada Já que O cara acabou pegando um baú do meio E ele tá mais forte que eu Obviamente né Bom Eu queria que tem mais um cara aqui no meio Provavelmente ele vai aparecer ali Tô vendo aqui o nick dele Através da parede Que eu sou cheat Bom Vou matar esse cara aqui GG Ele salvou na enderpeel Já vou tacar enderpeel nesse cara aqui Olha só Olha o combo O sour é muito bom pro pvp Cara Não tem como Acho que não existe cliente melhor pra pvp Que o sour velho Olha isso Muito bom Pega tudo na hora É muito satisfatório Não sei se vocês conseguem ter essa sensação É só você usar no fight mesmo Se ele tem pp Que eu tô querendo dizer né mano Bora lá jogar aqui Matar esse cara também Beleza Derrubei ele Já vou derrubar o outro lá Não quero entender não você meu parceiro Vou matar esse cara aqui Esse cara aqui que é print Deixa eu dar um print com ele aqui Bonitão naquele naipa A tag no F1 Que a gente colocou lá Enfim Vamos que vamos Ganhei? GG rapaz Ela ganhou a partida Então vocês viram que o cliente é bom de fato Enfim Eu espero muito Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal É nóis É Toys E fui